Matou as 15 bola... Matou as 15 bola... Matou as 10 bolas... 1 bolão... Matou... Matou as 15 bola... Eu não acredito, cara, eu não acredito, eu não acredito. Pode passar para o lado de casa, lembra? É só do lado só? É, só do lado. Eu vou prender meu carro neste jogo. Só do lado? Só do lado? Se matar só do lado. Oxi! Para casa de pé, moço, com um lado, uma boca só? Não, merda. É só do lado só que ele mata. Ele mata do lado só. Quem? Olha aqui. Mata só do lado. Você que mata só do lado, velho. Foi eu? Esse color está parecendo uma famonha no sol. Se eu fosse uma mulher, eu saia do lado desse homem. Se eu fosse uma mulher, eu saia do lado desse homem. Já vou cagoetar. Mata lá, essa daqui. Bate, bate aqui. Pega lá do lado. Mas não tem jeito. Pode bater ele tudo no meio. O certo é matar a amarela ali mesmo. Não. O certo é ele matar a vermelha, ele leva a amarela na boca. Mas se ele matar a amarela, como a gente vai parar para estudar a vermelha? Vai lá, caralho. Está indo até capitán. Aham. Aham! Não tenho medo de acreditar. Vamos tá brava, eu vou acreditar! A quem é oasáááááá! zięki 먹고 그러�idadon Olha! Obrigado.